Oi, eu sou o Matheus. E eu sou o Guigo. Nós somos do canal Matando Matheus a Greto e hoje estamos aqui no Pra Fazer Mais pra falar de uma coisa que o brasileiro ama demais, gente, que é o DIY. Ou traduzindo, né, faça você mesmo, ou falando ainda mais a nossa língua, gambiarras, né? Só que hoje nós temos um convidado aqui muito especial, gente, que passa longe das gambiarras porque ele faz um DIY absolutamente profissional, que é o Tássio. Seja muito bem-vindo aqui, Tássio. Como vai você? Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo um pouco de DIY, de faça você mesmo. Também falo um pouco sobre empreendedorismo, como você pode criar o seu próprio negócio. Estou muito animado pra gente falar aqui que DIY não é só gambiarra, é também você fazer coisas pra durar pra vida toda. Então, gente, hoje nós trouxemos o Tássio aqui porque a gente vai conversar um pouco mais sobre DIYs, como você pode fazer isso em casa pra economizar dinheiro, que é o mais importante de tudo, né? E vamos também contar um pouquinho das nossas gambiarras. Gambiarras não, né? DIYs. Não tão profissionais, mas os do Tássio vai ter, né? Outro lado da moeda, afinal de contas, o equilíbrio é tudo, né, gente? Hoje, por exemplo, eu já comecei aqui o vídeo fazendo um grande DIY, porque eu me arrumei pra sentar aqui pra gravar, fui escovar os dentes e manchei a minha roupa. Ai, meu Deus. Aí eu fiz aqui um grande DIY com bota improvisado pra poder gravar o vídeo. Tá vendo, gente? É sobre isso. Então, gente, em tempos difíceis que estamos vivendo recentemente, urge a necessidade de fazer DIYs cada vez mais. Afinal de contas, gente, a gente gasta muito dinheiro, né? E tem muitas coisas que a gente pode realmente fazer por conta própria, basta realmente descobrir como. Sempre há tempo pra aprender. Tem muitas coisas que a gente faz e coisas que a gente descarta também que podem ser reaproveitadas, né? Vão desde coisas que você pode meter a mão na massa mesmo, até coisas que nem precisa fazer tanto, como, por exemplo, só comprar aquele copinho de requeijão, dar uma lavadinha e pronto, gente. Um DIY preguiçoso, tá vendo? O Tássio, por exemplo, né, ele tem um canal que é especializado nisso, ao contrário da Matando o Matheus da Glenda S.A., que passa um pouco de vergonha. É, gente, aqui no canal a gente sempre tenta fazer as coisas da forma mais fácil possível, com os melhores materiais, assim, mas sempre materiais baratos, mas sempre prezando pela qualidade também, né, gente? Porque a gente tá acostumado a fazer aquilo no dia a dia, mas a gente quer que dure bastante tempo. Então a gente vai, inclusive, dar algumas dicas pra vocês ao longo desse vídeo, gente, de DIYs que você pode fazer na sua casa e de DIYs também que talvez você não precise fazer de tão ruins que são, né? Se você tá gostando desse vídeo, por que você não se inscreveu ainda, gente? Se inscreve, ativa esse sininho aí pra você não perder os próximos vídeos, já curte ele também, compartilha com todo mundo. Inclusive, se inscreve lá no canal pra fazer um pouco mais, que é o nosso canal de shorts, pra você assistir vídeos com conteúdo um pouquinho mais rápido, mas aprender bastante também. Bom, gente, eu acho que, assim, todo bom brasileiro que se preste... Que se preste ou que se preze? Que se preze, né? Porque eu tenho... Todo brasileiro. Como é que as pessoas não prestam, né? Realmente sabe reaproveitar as coisas, desde embalagem de presente, né? Na minha família sempre foi aquele drama na hora de abrir um presente, de não, 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 não rasga. Ah, pra depois brilhar o próximo. Nossa, porque tem que reaproveitar, né, gente? Aí fica todo... Pega aquele monte de papel de presente, nunca usa e bota embaixo do colchão. Pra ficar netinho. Aquele presente, você dá uma roupa pra pessoa e a embalagem é de brinquedo. Sim. A gente é mestre de reaproveitar as coisas. Eu acho que o Tássio, muito mais do que a gente... Inclusive, Tássio, conta pra gente alguns dos que você já fez aí na sua casa, que eu sei que são muitos, né? Olha, a gente teve muita coisa. A gente sempre, quando vai em algum lugar, assim, que tem alguma promoção, a gente já vai comprando umas coisinhas baratinhas, porque a gente sempre sabe que vai precisar usar. Tipo, a gente fez um autômato, que era uma baleia que se movia, assim, com a manivela. Usamos a estrutura de uma moldura que a gente pagou 5 reais. E eu acho que o DIY, ele já tá na nossa mente desde sempre, né? Vocês falaram aí dos papéis pra presente. Eu tenho certeza... Bom, pelo menos na minha casa acontecia isso, né? Que você comprava aquela roupa, você usava ela pra sair muitas vezes, ela ficava desgastada. E aí, o que você fazia? Usava dentro de casa. Depois, você não conseguia nem mais usar dentro de casa. Virava o quê? Plano de chão, né, gente? Sim. Até hoje, eu vou na casa da minha mãe, tá uma blusa minha jogada lá, que eu amava, toda destruída. Por exemplo, tem a baiana que ela arrebenta a tirinha, você prega um prego. Inclusive, aqui em casa, coisas que a gente já fez, por exemplo, uma vez a gente usou uma porta pra fazer de mesa, você lembra? Ah, foi mesmo. Gente, como a mesa é excelente, sabe? Fica a indicação, eu recomendo. Inclusive, depois a gente substituiu pra uma escrivaninha profissional e eu não fiquei satisfeito. Ó, eu vou confessar uma coisa. A mesa, onde eu gravo os vídeos aqui do canal, também é uma porta que eu coloquei aqueles dois... Como que é o nome disso, gente? Cavaletes. Cavaletes. Coloquei dois cavaletes no início do canal, porque não tinha grana pra comprar uma mesa nova. A gente tinha um apartamento aqui que não podia pingar água do lado de fora. Era. E aí a gente usava um galão de água dentro do quarto. Que a gente depois reaproveitava a água... Era um conceito, gente. Era um conceito. Todo mundo chegava na casa e ficava, o que é isso aqui? Aí no cenário mesmo, vocês têm um filtro de barro isso, não é? Que vocês colocaram a porta dentro? Gente, é um DIY. É mesmo. É um DIY. É ressignificar, trazer uma função diferente pra aquele produto, né? Bom, Tassio, mas com tanto DIY na sua casa, uma coisa que eu não queria saber muito é pra onde vai tudo isso. Porque é tanto vídeo, é tanto DIY. Cada canto da casa tem uma coisa diferente. Mas eu também dou muito pra parte da minha família, pros meus amigos, pra dar uma esvaziada. Porque toda semana um vídeo diferente é muita coisa pela casa. Tem que fazer um DIY pra organizar DIY. É, exatamente. Aproveitando, gente, inclusive deixa aqui nos comentários quais DIYs você compraria do Tassio, quais você quer que ele venda pra gente, né? Se eles tiverem interessados, alguns dias. Aproveita também, se você tá gostando desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Pra Fazer Mais também. Inclusive, eu quero saber de vocês, gente. Quais foram os DIYs que vocês já fizeram na casa de vocês? São monetizáveis, né? Porque às vezes não são. Às vezes não são, né, gente? Às vezes realmente, assim, você dá pra aquela pessoa que você não gosta muito. Só pra se livrar. Não, mas muitas vezes o DIY pode se tornar uma coisa que vai ser uma fonte de renda pra você, né? Claro que no começo você não vai fazer aquela coisa tão bem, mas com um tempo com um pouco de experiência você pode começar até a vender. Você pode, por exemplo, abrir um MEI pra você começar a vender isso de forma profissional. Enfim, gente, você vai, assim, do lixo ao luxo. Realmente, basta assistir uns videozinhos. Você vai assistindo uns videozinhos aqui no Pra Fazer Mais, uns videozinhos do Tassio. E vai construindo seu império de pedra em pedra, né? Sim. E quando a gente fala de DIY, gente, a gente não tá falando só daquela coisa que você pega e dá uma reaproveitada ali a curto prazo, né? Tipo aquela, sei lá, aquela caixa de biscoito caro que sua avó compra e transforma em qualquer outra coisa. Pra guardar linha, né? De costura. Nossa, gente, quantas decepções, né? O DIY também pode ser algo que você cria a longo prazo, né? Que tem uma certa durabilidade. Não precisa ser só uma coisa que você faz ali num momento, assim, pra suprir uma coisa ali eventual. Tem longevidade, né? A longevidade. É, gente, porque é importante a gente pesquisar um pouco antes de tentar fazer alguma coisa, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia na cabeça, a gente pensa, vou conseguir resolver isso do meu jeito. Mas às vezes tem uma forma um pouco mais fácil e com materiais corretos pra você usar pra no final você não fazer aquilo ali e no outro dia despencar tudo e você tem que comprar uma coisa nova. Sim, e tem alguns DIYs também, gente, que assim, a gente tem que botar a cabeça pra pensar também, né? Porque a produção aqui do Pra Fazer Mais separou um vídeo pra gente, por exemplo, com alguns DIYs que, gente... Não tem condições, meus amores. Meus amores, é óbvio que não vai dar certo. Tem um clássico que apareceu no vídeo, que é o famoso pegar uma garrafa patch de 2 litros e transformar ela num chinelo. E, assim, tem uns... Nesses vídeos, inclusive, uma coisa que me irrita demais, gente, que eles sempre colocam no início uma coisa muito absurda que você fica, nossa, mas o que é isso? Deixa eu assistir pra ver. E o negócio não aparece. Não, e o pior é que é tudo tão rápido que eu fico hipnotizado, gente. Eu passo o vídeo inteiro e eu termino e falei, gente, o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo pra vocês que a gente fez até em pouco tempo. A gente fez um cogumelo, que era uma luminária, que era com o efeito de globo de espelhos. Então, a parte de você montar a estrutura era super fácil, mas eu fiquei umas 5 horas colando espelhinho por espelhinho em cima daquele cogumelo gigante. Dá um trabalhão. Nem tudo assim tão rápido e tão fácil como eles mostram. E mesmo esses vídeos de lifehack mostrando pra gente que nem tudo é tão fácil, às vezes nem tão honesto também, a gente tem que focar que o DIY não é só isso. Também é voltado pra qualidade, pra você ter uma coisa durável. Não é fazer tipo o Igor fez no último vídeo aqui que saiu no canal. Ele tentou fazer umas coisas com cola quente, gente. Eu ficava assistindo aquilo desesperado. Não corta desse jeito. Não joga esse monte de água no cimento, gente. E assim, gente, como a gente tá falando aqui ao longo desse vídeo, antes de se desesperar como eu, em um DIY, é bom a gente sempre começar aos poucos. Inclusive, já comenta aqui embaixo o que vocês querem ver de DIY pra fazer mais nos próximos vídeos. Porque agora, gente, nós temos um professor, que é o Tássio, que é especialista em fazer DIY. Então vocês podem pedir o que vocês quiserem. Pode pedir. Vou fazer. Não pode pedir o que quiser, não. Eu quero ver o Tássio fazendo um carro do zero, gente. Eu não quero fazer uma casa. Não, gente, é como o Guigo falou. Você tem que ir aos poucos mesmo. Porque quando eu comecei, gente, aqui no canal, eu pensava, gente, eu tenho que fazer tudo perfeito de primeira. Mas não tem como. Se vocês vissem os testes que eu faço antes, gente, vocês iam me descrebilizar totalmente. Porque fica tudo muito ruim no começo. Mas é porque é a primeira vez, né? Você vai aprendendo, ele vai pegando o jeito. Vai sabendo qual material funciona melhor com aquele outro material. Vai saber usar da melhor forma possível. Por mais que você aprenda aquela técnica ali, fica perfeito fazendo ela, é sempre bom você aprender um pouco mais. Sempre tem mais uma coisa pra você aprender. Entrar sempre em contato com quem trabalha com essa área pra você pegar experiências também com outras pessoas. É tipo como fazer comida, né? Tipo, o primeiro feijão que você faz não vai ser o melhor feijão da sua vida. Não vai ser. Aí você não pode desistir de cozinhar pra sempre, né? Vai passar fome. É só você pensar quantas coisas você comprou esse mês que você poderia ter feito você mesmo. Às vezes você comprou um cachepô pra você colocar a sua planta. Mas aí tinha aquela lata de leite em pó que você podia ter decorado ali pra transformar no seu próprio cachepô. Às vezes tem aquela madeira que tá parada lá no canto do seu quintal, no fundo da sua casa, que poderia virar uma prateleira, deixar a sua casa mais bonita. É sempre pensar um pouquinho antes, porque sempre vai ter alguma coisa que você vai poder reaproveitar. Acho que com isso já deu pra perceber que o DIY tá aqui pra facilitar a nossa vida, tornar o dia a dia mais fácil e ainda ajudar a gente a ganhar uma graninha, né, gente? Eu quero que vocês fiquem de olho, porque tá vindo mais vídeos aí onde a gente vai dar dicas muito boas pra você ganhar aquele dinheirinho essa no final do mês. Tassio, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente adorou conhecer você. Espero que o pessoal aqui mande bastante sugestão de vídeos pro Tassio fazer aqui pra gente, tá bom? Deixa um gostei aqui nesse vídeo se você gostou. E não se esqueça, gente, de se inscrever aqui no canal do Pra Fazer Mais e também no nosso outro canal que é o Pra Fazer Um Pouco Mais onde você vai ter ainda mais conteúdo, ainda mais dicas e quem sabe DIYs express, não sei. É, DIYs de mundo. É, vai saber, né? É, vocês que pedem, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão conhecer o trabalho do Tassio e fiquem atentos aqui no canal pra ver os próximos vídeos dele. Gente, tchau, tchau e até mais. Tchau e até o próximo vídeo. Beijo.